Sempre foi você o melhor de mim Me ensinou a amar, amando a mim Não pude aceitar despedir as Por isso de joelhos perdi Por um tempinho a mais Porque segue aqui Porque tem tanta gente Ninguém me faz tão feliz E se um dia tu se vai De mim nunca vai sair Cada momento que você me deu Viver em mim Porque eu sou parte de ti Porque eu sou parte de ti